Bom dia, boa tarde, boa noite, família! Tá aí eu e a minha namorada maravilhosa Instalamos 4 em 1 na Z1000 Vamos aí fazer um videozinho pra vocês, tô usando a flauta Ave Maria, vai fazer barulho assim, velho, lá na casa do chapéu Não, tá de boa, tá bom o barulho, andando Nossa, que da hora, velho! Ai, 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 tô igual uma criança quando pega seu presente na manhã de Natal Tá top, tá top, 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 demais É, ainda bem que existe a flautinha, hein? Porque senão o bagulho ia ficar do mal Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau Tá bom, tchau, tchau! Vamos lá. Aí, ó, andando assim, ó, nem parece que dá com escape. Ainda bem, velho. Já me animei um pouco mais, porque eu tava aí com vontade de tirar. Você lembra da XJ do Ezio? Blá, 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 blá. É, a moto ficou violenta, velho. Já era ferrada. Agora, alarga mesmo. Demais, demais. Agradecer ao Marcelão pela ajuda que foi mil. Pra gente poder trocar o escape. Rapaz, gente boa pra caralho. Toma um cuidado com a motoca. Caralho, velho. Que barulho louco que ficou. Aí, ó, saindo em terceirinho, ó. Nem parece que tá com escape, ó. Se liga. Olha o cheiro de tinta, ó. Tá lá e tá lá. É só não acelerar. É só não acelerar. Só ir rapaziada rolando, só o cano na ZB1, caralho. O bagulho ficou louco, papai. Oi, amor. A BM foi diferente. A BM? Tamo de BM e laranja. Tinta. O que é isso? Nossa, ficou louco né amor? Ficou 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 bem legal Caramba, cadê esse touro que dá velho? Isso aí rapaziada, vamos terminar esse videozinho por aqui Espero que vocês tenham gostado Vou fazer um videozinho de demonstração dela Paradinha pra vocês verem Beleza, beleza, é nóis